E aí galera, beleza? Meio dia 34, já almoçamos Vamos dar uma resinha aqui, sair daqui do poço Hoje é dia 19 de agosto de 2015 Parei pra almoçar, almocei, descansei um pouquinho Não consegui viagem A galera pediu pra eu fazer esse ângulo aí Vamos ver se fica bom, se não fica O cara vê que tá manobrando Tem aquela falta de ar Churrascaria com caviões Opa, é nóis, tem uma marmitinha ali da porra Ó o rodotrem aí no dólar Tá bom, né? É nóis, tem uma marmitinha ali da porra O que o pessoal fica falando É bonito, você vê assim Rodotrem, nove eixos, dez eixos, doze eixos, vinte eixos, tanta eixos Andando na rodovia, é show muito bonito Eu acho muito bonito Eu já trabalhei com rodotrem, trabalhei com bitrem Nove eixos, trabalhei com sete eixos bitrem 30 metros Rodotrem 30 metros no dólar Já fiz muita manobra Bem destreinado aí, não sei se eu me acerto bem não Mas coloco, coloco em qualquer lugar Mas demora um pouco mais Agora Vou dizer pra vocês galera Isso aí é um pouquinhozão Isso aí ó Tem que ganhar muito bem pra poder Pra poder mexer com isso aí Isso aí é só bonito Só bonito vendo, se passasse na rodovia Olha lá, que maravilha Rodotrem Mas vai mexer com estrem aí Ah, Pé Maria Não é pelo manobra, não é por nada disso Quem é acostumado faz isso naturalmente O problema é que é horário de restrição É rodovia restrita Feriado, restrição Balança que não cabe inteira Você tem que deixar uma no porto E lá pesar muito pra voltar Desengatar, pegar outra Cliente que não entra com as duas carretas Você tem que deixar uma na cidade E lá buscar outra E depois que nem Às vezes eu faço ali Galera que vai lá pra Bento Gonçalves Tem que desengatar uma carreta ali no Tubarão E lá levar a segunda parte Tem tudo isso Então é muito transtorno E ganha muito pouco Se ganhasse tudo bem Se pagasse pelo trabalho Estava bom Mas ganhasse muito pouco Por aquilo aí É bonito ver andando aí Na pista aí Chinelando o tapetão Que eles fizeram ontem Chinelando o tapetão É chique demais Só que Vocês não fazem ideia Do trabalho que dá Isso aí O trabalho que dá E O incômodo Pra ganhar tão pouco Quando você vai trabalhar Num aí Que você tá desengatando Ainda vai Só que daí eles te pagam Uma merda também Pegam esses puxadores de lenha Puxadores de cana Essas coisas Que não precisa ficar desengatando Toda hora Vai lá no cliente E já vai embora Aí tudo bem Agora Quando tiver Que desengatar Aí é complicado É muito bom Eucalipto Muita plantação de eucalipto Verde Tô lá em Ianguera Aqui galera Indo pra Sentir São Paulo Aí ó BR 050 Na verdade NG Ianguera Depois lá em São Paulo NG 050 Vocês tão gostando Do ângulo aí Ficou melhor Tá me vendo A minha cara Aqui né Deixa eu abrir Um pouco aqui Fazer barulho Pra vocês E Um barulhão Fico bacanizado Eu botei ele um pouquinho Virado pra lá Pra vocês pegarem O espelho retrovisor Do meu lado Do passageiro Mas eu posso virar ele Pra cá também Viu Deixar lá Um pouquinho Pra cá Ó Ali era pra vocês Verem o espelho retrovisor Valeu galera Obrigado aí Curte o canal Se inscreva A gente tá sempre conversando Aceitando sugestões Opiniões Talvez você não concorde Com as minhas opiniões Com a minha ideia É Dê a sua ideia Faça sua crítica Talvez eu Mude de ideia Talvez eu aceite A sua ideia Então dá um joinha Compartilha Eu fico Olha Maravilhado Quando eu compartilho Meus vídeos Fico muito 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 contente É uma coisa que Mostra que a gente Tá sendo repercutido No trabalho da gente Então a A divulgação Você assistir o vídeo Já é Já é bom demais Agora você compartilhar Um vídeo Cara Não tem preço É muito bom Então Por isso que a gente Se pede pra compartilhar O vídeo Porque Vai abrangendo Vai atingindo mais gente Vai trazendo mais público Mais inscrito Vai trazendo mais gente Pro canal E vai divulgando mais O trabalho da gente Então é muito bom Então além de você assistir Clicar Dar um joinha Comentar Que tudo isso é bom pra gente Anima a gente Pra fazer vídeo Anima a gente Pra Fazer novas coisas Criar novos vídeos Ter novas ideias Então eu acho que A parte mais importante Pra mim Do vídeo É o compartilhamento Comentário Dá um joinha Porque sempre que você Dá um joinha Vai aumentando Ali a galera Vai ver Dos vídeos Que tem mais visualizações Vai criando Não tô mendigando Nada Porque não preciso Uso o Youtube Pra guardar meus vídeos Ganho meus trocadinhos Ali pra Poder investir Em algumas coisas Mais aí Comprar mais Cabais de internet Comprar Aparelo de telefone Melhor Isso sempre ajuda Agora O que importa Pra mim É amizade É a galera Vindo aí no canal Se inscrevendo E Divulgar o trabalho Curtir as estradas Curtir as viagens Falou galera Obrigado Um bom dia Uma boa quarta-feira Tamo indo lá Pra Guaratinguetá Tamo vindo de Lusínea Em Goiás Tô vazio Descarregamos lá E agora vamos Pegar mais um ali Guaratinguetá Se tudo der certo Vamos ver se vamos pro sul A ideia é essa Um abraço galera Fui